E aí pessoal, beleza? Aqui quem falar com vocês é Julio TGames e galera estamos aqui com mais um vídeo de melhores momentos da última live que eu fiz, beleza? De Call of Duty Warzone, beleza? Então já vai deixando o dedo lá e se inscrever no canal, ativando o sininho, galera. Então, parte de assistir, então vamos lá. Já tem gente, alguém pesquisou aqui, ali, é. Nossa, que bosta! Não tem nada, identificado. Enterra aí. Run. Ai! Run. Música 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 Vai subir as armas que tava aqui? Caramba. É, eu vou subir aqui, eu vou morrer aqui, ok? Ele jogou essa granada aqui em mim, caralho. Ali. Nossa, que bosta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay igual eu gostei também, beleza? É um pequeno trechinho da live que eu fiz agora à tarde, beleza? Então, pessoal, mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo aí, beleza? Galera, tamo junto. Então até mais, valeu, falou e fui!